Música Fala moleques bonecas, beleza? Rezende de vídeo aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um Beauty Battle Sim galera, estamos aqui em mais um minigame Que vocês gostam bastante Mas vale lembrar que se vocês curtem mesmo Vocês tem que deixar o like neste exato momento Muito massa esse minigame Em 5 minutos a gente tem que fazer uma construção Que eles dão o tema e tal E aí são 12 participantes Aí essas 12 pessoas fazem uma construção relacionada ao tema E aí depois que passa esses 5 minutos Ai ai eu bati no microfone Mas Aí tem a votação pra ver quem foi o melhor Que essas coisas é legal Vocês já conhecem Normalmente sou eu É, a última você foi em sétimo Mas tudo bem E você foi em décimo Tá, mas eu fiz o milkshake de cocô Algum problema? Ué, eu fiz mosquinha Você não fez mosquinha Tá, mas eu fiz o milkshake de cocô A Miss fez um gato Mas ela fez mosquinha Mas o milkshake é melhor de todos Bom galera Pra jogar aqui comigo Eu chamei a Lê Eu E chamei a Miss Oi, oi E bom galera A gente vai jogar aqui Um tema que é bem legal E é isso, ok? Hoje vamos ter mais 5 vídeos além desse Meio dia, 2, 3, 4, 6 e 8 Então são vários vídeos por dia E é isso galera Vamos lá Vamos entrar numa soninha legal E a gente já Beleza galera Voltamos então O tema é money Que no caso o que que é money? Você que é poliglota O que que é money? É Escoito Dinheiro Aê É dinheiro Quem quer dinheiro? Eu quero dinheiro Então vamos lá Vamos fazer O que que vocês vão fazer? Você tem ideia aí? Não Dinheiro? Hã? Dinheiro? Ah vá Sério? Seríssimo Juro por Deus Nossa Caramba Juro por Deus Que legal Você vê? Ok Eu acho que eu Vou fazer Dinheiro Cara Como faz dinheiro? Meu Você pega o alão verde Pega o alão branca E pronto Tá Eu vou tentar fazer um negócio assim Aqui Isso é um dinheiro Dinheiro Eu vou fazer um iPhone Um iPhone Um iPhone Você vai ganhar nota máxima Você vai ver Ela usou dinheiro pra comprar um iPhone É ué Você vai fazer um iPhone? É sério? Sério Não Você tá falando sério O meu iPhone Não posso? Não Não pode Porque você vai perder E daí? Tá bom então Então faz o seu iPhone aí Eleila vida louca Aqui Vamos lá Deixa eu fazer aqui Ah Tem que lembrar que eles são americanos Então o negócio deles é dólar É eu tô fazendo os dólar Aqui Ah não Eu tô fazendo um iPhone Contando os dólar de cem Dentro de um citroën Os dólar vai E a gente Não sei mais É Eu sou a rica Eu sou a rica Aqui Nossa senhora O meu tá ficando Censa 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 Sério Eu não sei o que é isso que tu faz Nossa ficou lindo isso aqui Juro Ficou lindo 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 Não tem dólar melhor que o meu Mas ok Agora eu vou fazer Um monte de dólares Né Então Na verdade eu vou fazer um monte de ouro Então vocês não Copiem A minha ideia Não é pra copiar É né Tipo lembrou o ouro Ah é Ah é Vocês vão copiar Sim Ouro e dinheiro Nossa eu tinha feito uma carteira Mas não dá pra entender que é uma carteira Vou destruir Aqui Beleza Fiz já O meu tá legal O meu tá legal Ah Let me see Let me see Que mais que eu posso fazer Que mais que eu posso fazer Já sei Já sei que eu posso fazer Ah Eu vou fazer Tá Aqui Existe montanha de dinheiro Existe Depende Se tiver Naqueles filmes Sabe Do tio Patinhas Ah eles tem Tem tá certo Então calma Caraca Dois minutos já meu Já Caramba O negócio aqui é Vapt Vult Jucanata Tem capinta Vai Exatamente Aqui 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 Nossa tá linda Sério O meu tem todos os tipos de dinheiro Todos Aqui Boa Aê Aê Cabei Calma aí Tá lindo Nossa Você não tá zoando meu negócio Tá maravilhoso Vocês estão zoando meu negócio então Então beleza Então beleza Nossa a gente fez um complô contra você Vai zoando Vai zoando Ainda tem uns trocadinhos aqui também Como que é trilho de trem Rail né Rail Tá certo Nossa eu vou perder com certeza Nossa meu tá muito bom cara Tá muito bom meu cara Tem uma pessoa que tá com chão de diamante Hã Ai eu pus o chão de diamante Ostentação hein O meu também ó Coloquei Vocês estão fora do normal Ah não Ostentação Fora do normal Boa Eu Nossa o meu tá muito bonito Desculpa Ale Mas você vai tomar um caramba de mim Não é nada Vai Que Boa Acabei de um lado Acabei do outro Acabei do outro Opa E acabei desse Perfeito Tá perfeito Nossa Meu tá uma desgraça Meu tá lindo Sério Tá lindo Não tem coisa melhor Galera Montanha de dinheiro Montanha de ouro E o dólar Ok Não tem coisa melhor Então eu acho que tá meu vizinho Ah não Não vem não Galera Eu sou rica Rica Ó legal Legal Tu era o vizinho que eu falei que tinha chão de diamante Mas então você vai dar Legendary pra mim Lê você vai dar Legendary pra mim? Não Ah Que isso cara Ah Ficou criativo Não Ficou não Ficou nada a ver Se você der Legendary pra esse cara eu vou ficar bravo Aqui Eu achei meio poop Nossa ficou muito ruim Eu dei super poop Calma Que isso gente Olha só um dólar Nossa Olha o saco de dinheiro Nossa Amei Caraca Vou dar um good aqui Foi criativo Gostei hein Isso foi criativo mesmo Que é isso Que é isso Ele quis mostrar que o dinheiro é a cabeça do Steve Tá O super poop Horrível O meu é Ai o seu ficou muito bom Ficou legal né É tu era o meu vizinho meu Ficou legal né Tipo Como que se o dinheiro tivesse preso e tal Porque Legendary Nossa felicidade garoto Que isso cara É É mais ou menos né Eu estou aqui Tá um ok assim também Vocês vão me dar lindo Eu vou dar Lindo não tem lindo Que isso É isso É umas moedinhas E o dinheiro Tá bem estranho Olha aqui é um negócio Aqui é um negócio preso As notas presas Eu vou dar ok pelas moedinhas Eu dei ok também Que isso Essas moedinhas Moeda e cédula né Tá ok Eu vou dar ok Porque enfim É um ok mais ou menos É não Não Nossa É super poop Tá ótimo moço Super poop Eu não consigo tecer Agora eu acho que é o da bem Já foi o meu Sério É aquele Qual que foi o seu Segredo Não fala Miss Não fala Eu dei Ai cara Que dó Ai que dó Era pra eu ter dado Legendary Ai Miss Eu dei good Que isso cara É uma lava de ouro né Tá caindo É uma cascata de ouro É um saco Ganhei Ai Yeah Eu fiz segundo Ai eu fiz segundo Bom Ai que legal Qual é que lugar Em sexta Sexta Isso Ninguém entendeu minha carteira Nossa Ela tinha que ficar no terceiro Ficar nós três no ranking Meu Deus Ficou muito massa esse ranking Aê Uhul Mas você perdeu Perdeu Ah Você é que perdeu Perdeu Você perdeu Você perdeu Você perdeu Bom Galera É isso Espero que vocês tenham gostado desse minigame Like favorito Se inscreve no canal se vocês não forem inscritos Me sigam lá no twitter Resende Underline E vou deixar na tela e na descrição E nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E Tchau 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 Tchau